Fala pessoal, sou o Sheik, vamos para mais um vídeo aqui, nosso vídeo de estudo diário, no Minintes e no Dólar. Para quem não é inscrito aí no canal, inscreva-se aí no canal, para aproveitar essa playlist nossa, que está na descrição do vídeo, que é só para inscritos, o vídeo só vai aparecer para os inscritos, material gratuito, o link do nosso grupo, Telegram está na descrição do vídeo, é só entrar lá e pegar o material gratuito. O pessoal também pergunta do nosso EAD, nossa área VIP das aulas, hoje eu compartilhei com a galera a nossa tela de estudos, inclusive essa queda que a gente pegou junto lá, quem sabe, ou quem não ficou com medo, a gente pegou bem no ponto dela aqui, e segurou ela aqui até o alvo. Vamos ver aqui o que a gente vai ter para amanhã, entra lá no vídeo, dá uma olhada, esse vídeo anterior aí. Outra coisa, os próximos treinamentos presenciais, está chegando aí o Cruzeiro Sheik Trades, on-board, e o pessoal aí que quer participar, a gente tem um grupo, o pessoal está se conversando, está dividindo o cabine e tudo mais, para todo mundo poder participar, tá? Achei interessante a iniciativa dos demais aí que estão participando, de um colaborar com o outro aí, principalmente iniciantes e tudo mais, que estão indo, para baratear e vão fazer uma viagem super legal, e na Argentina, Uruguai e tudo mais, todo mundo, mais o treinamento ali dentro do navio, fora a interação aí com o pessoal que vai, está conversando com o pessoal que já vive de mercado, com família e tudo mais, acho bem legal isso aí. E os próximos treinamentos presenciais é São Paulo e Porto Alegre, na sequência aí, e só entrar no site, no site já tem todas as agendas lá, e acabou pessoal, acabou, acabou, dessa vez a gente não vai ficar aumentando, acabou, a gente encerra as vagas e aí tem os próximos aí, o pessoal vai se organizando, tá bom? Vamos aqui para o nosso, o que interessa aqui, para o nosso estudo. Bom, amanhã, o que a gente tem para amanhã aqui no mini índice? Tá? A gente está nessa, numa consolidação, apesar de parecer, o pessoal vai subir, vai descer, é muita especulação, né? Então o pessoal, o preço está bem no meio, é bem difícil aí para o iniciante, só que quando ele demonstra algumas situações ali, a gente consegue pegar o movimento, né? Por isso que o começo pode ser difícil para a pessoa, ou a pessoa pega uma tendência contrária também, no stop, é complicado, tá? Hoje, as pessoas que entraram no dólar lá, o dólar deu um movimento bem legal, só que tem pessoas que entram tentando fazer correções e fazendo tudo errado, e se estivesse na tendência do movimento, poderia ter saído o maior ganho da vida, tá? Ou, quando entra errado, pode estragar a vida também, tá? Tem que tomar muito cuidado com o mercado, com isso aí, tá bom? O que a gente vai verificar aqui do índice? O índice aqui, ele pode continuar aqui um pouco na queda ainda, tá? Pode continuar um pouco na queda, ou ele abrir com um gap nesse ponto aqui, abrir gapado acima aqui, ele dá uma testada nesse ponto, volta a fazer um pullback, trabalha aqui, e começa a buscar abaixo novamente, pode fazer alguma coisa nesse sentido, tá bom? rompendo esse ponto aqui, a gente busca acima aqui nesse ponto novamente, basicamente é isso aí que a gente vai ter para ele, se não, seguimos a nossa tendência de baixa aí, e sem mais, entendeu? Ele pode ficar consolidado nessa região aqui que eu estou observando aqui, pode, mas ele tem esse ponto aqui para testar aqui abaixo, aqui, tá? Onde ele pode vir aqui, tá? Caso ele venha aqui trabalhar, romper e trabalhar, romper esse ponto, a gente vai trabalhar dentro dessa zona de proteção aqui, seguindo a tendência aqui que ele está aí no momento, ele pode dar uma pancada para baixo, e lateralizar aqui, e depois pode até, se ele sair daqui, pode até voltar nessa região aqui novamente, vamos dar uma olhada aí no dólar, aqui no dólar, como a gente constatou aí na, durante o pregão ali, durante a nossa tela de estudos aí do EAD, a gente viu assim que tinha essa possibilidade, essa possibilidade de compra, para ele buscar o alvo final, pode ser que amanhã ele venha novamente repicar nesse ponto aqui, trabalhar aqui nesse ponto, e volte a buscar a alta, não rompendo este fundo, ou ele só dá essa puxada nesse ponto, e abrindo aqui com o gap, abrindo com o gapado aqui acima desse ponto, ele pode testar aqui, buscando alta, sim, pode abrir gapado aqui, pode abrir gapado aqui, ele vir buscar esse ponto, testar esse meio, testar aqui, e voltar para a alta, pode, tem essa possibilidade? sim, tem essa possibilidade, então vamos verificar isso aí, se ele não abre, já no começo, batendo nosso alvo, e começa a ganhar a baixa, ou se ele não ultrapassa essa resistência, que é bem forte aqui, e volta, testar esse ponto, buscar uma liquidez, e buscar novamente o alvo, ah, mas é muito ponto, desce muita coisa, só muito coisa, pois é, essas coisas aí que atrapalham, durante o trade vocês, tá, aí o preço está aqui, te dá uma entrada, que dá quase 70 pontos, que deu mais, né, mas você fica, limitado ao achismo, ou esse tipo de coisa, e andando contra, e fazendo besteira, tá, então quando você define os pontos com precisão, na matemática, aí você vê possibilidades, e você pode estar operando, uma forma mais, mais precisa, é, com stops mais curtos, tá, com atitude, mais, é, tomando aquela, sendo mais decisivo, na hora de fazer o trade, tá, logicamente que, isso aí é, depois de muito estudo, e muita, é, ganhar muito, ganhar muito esse raciocínio do mercado, e esse raciocínio do, do gerenciamento, e tudo mais, porque a gente tem muita gente, que faz muita besteira, tá, faz muita besteira, besteira pesada, apesar de quem faz muita besteira pesada, uns podem perder, outros não podem, tá, mas perder sempre é ruim, e perder muito, é muito ruim, tá, então a gente vê isso acontecer, aí fora, a gente vê muita gente fazendo bobagem, tá, e quer vir pro mercado, a gente tenta, tenta, proteger esse tipo de pessoa, dele mesmo, pra ele um pouco se cuidar, tirar um pouco essa, mentalidade, de fora, e, e trazer a, a pessoa pra mentalidade, correta do mercado, você, ou, os aceitos, que o mercado, tem que ter, você tem que ter, o gerenciamento, os planos, que você tem que seguir a risca, tá bom, não é, não é, não é sempre que é perfeito, né, pro iniciante, mais, é, você pode fazer, ficar cada vez melhor, se você estudar, se dedicar, seguir um, um, um plano, bem, correto, tá, muita gente, só porque tem, algum dinheiro na conta, é, faz besteira, alavanca demais, isso é, é um problema, bem sério, tá, pessoal, eu acho que o iniciante tem que ir do passo a passo, tá, depois de adquirir um certo acessínio lógico, sim, você pode ir um pouco melhor, um pouco maior, mas você vai saber, quando você tá bom nisso, tá, e não é do dia pra noite, tá bom, então é isso aí, pessoal, bom final de semana aí, pra vocês, até amanhã, o pessoal de AD, e aproveita aí, marca os pontos, ajusta tudo aí, o gráfico, e vamos pra cima, ó pessoal, antes que eu esqueça aí, é, já tá liberado lá, a nossa filial, tá, em Santo André, São Paulo, é, presencial, nossa, nosso EAD presencial, EAD com extensão, né, presencial, pra galera, é, participar junto lá, quem, quem já participa do, do EAD, é, pode ir, se for da região, ou quiser, é, agendar lá, pode participar, é, já tá incluído no seu, pacote ali, né, do EAD, só ir lá e participar, de um dia, operando com o pessoal, tá junto com o pessoal, tá, no nosso EAD presencial, lá, nossa, nossa filial, lá em Santo André, tá bom, e, só chegar ali, entra no nosso site, ali, tem maiores detalhes, tá, tem a galera que quer operar o mês, inteiro lá também, tá junto, mais traders, tá bom, então é só, ir lá no site, chamar ali no grupo, que, já se organiza a agenda, tá tudo certo, tá bom, é isso aí pessoal, muita novidade, pra esse ano, e vamos pra cima, valeu, um abraço, até a próxima. bom curso pra vocês, mais uma vez, obrigado pro reitor, pro Sheik, um excelente curso pra vocês, e muito sucesso, nós estamos lá, esperando vocês o tempo todo, um abraço pra vocês, e bom final de curso. Aplausos. 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 Música Dedinho, dedinho, ainda estamos juntos Curte e compartilha, olha lá Valeu galera, beijão, valeu Música 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 Música